Olá, tradicionalmente a Câmara de Vereadores participa do desfile de 7 de setembro e também do dia 20 de setembro, o dia do gaúcho. Para saber como será a participação neste ano, nós conversamos agora com a Alexandra Chimanco, da Assessoria de Relações Públicas aqui da Câmara de Vereadores. Alexandra, como a gente está na pandemia ainda, como se dará a participação, terá esses festejos, como será este ano? Bom, a Câmara desde maio está participando das reuniões da Comissão Executiva, junto com órgãos da Prefeitura, Exército e outras entidades representativas do município, para analisar todos os cenários que existem e verificar as possibilidades de realização de algumas atividades. Então, o que tem de concreto são os eventos de abertura e encerramento da Semana da Pátria, que serão eventos muito simples, restritos às principais autoridades do município, e não teremos desfile nem no dia 7, nem no dia 20 de setembro. As entidades ainda seguem preocupadas com todo o cenário da pandemia, Então, foi uma decisão muito bem pensada, muito bem planejada, todos os cenários analisados, como eu disse, e ponderados todos os interesses de todas as entidades. É um trabalho bastante minucioso, bastante preocupado de todas as entidades. Então, essa foi a decisão da comissão, bem como de todos os CTGs da cidade, os departamentos tradicionalistas, todos entenderam que no momento ainda é melhor não se realizarem os desfiles e grandes eventos. As entidades tradicionalistas já tiveram um grande avanço esse ano, elas já vão poder realizar jantares, sem bailes. Então, frente ao cenário do ano passado, já vimos uma evolução nessa percepção. Então, aos poucos, as coisas vão se encaminhando. Então, por enquanto, o que nós temos é a abertura e encerramento da Semana da Pátria, no dia 1º de setembro e no dia 7º de setembro, e algumas outras atividades mais reclusas em cada uma das organizações participantes. E fica, mais uma vez, sempre a reflexão do nosso papel enquanto cidadão, enquanto pátria, enquanto tradicionalistas, enquanto povo gaúcho. Essa, eu acho que é a principal essência dessas datas que marcam o setembro no nosso Estado. A abertura dia 1º tem o local definido? Ainda não. Bom, a gente está vendo cenários de chuva e público, mas vai ser no dia 1º pela manhã. A princípio, na Praça Saldanha Marinho, mas apenas o prefeito e algumas poucas autoridades para o hasteamento da bandeira. E a sessão solene, que tradicionalmente acontecia após o desfile, terá ou ainda não foi decidido isso? Após o desfile do 20 de setembro, tradicionalmente existe a entrega do troféu Cepete Araju. em decorrência de não ter o desfile, não teremos a sessão solene, porque a sessão solene é para premiar a entidade que mais se destacar naquele desfile. Tá bom, muito obrigada e um bom trabalho. Continua acompanhando as notícias da Câmara de Vereadores pelas nossas redes sociais e também aqui no canal 18.2. Até mais!